Como é que você está fazendo? Vamos! Vamos, Moça! Diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião, ativamos o botão inativo, alguém pode assiná-lo de forma paga, aproveite para assistir, ele se sente à mesa, agora a noite começa, ele quer tirar uma camisola da mala, a caravana também está fria, eles vão aumentar a temperatura deste lugar com o rum, Eles dormirão na mesma cama que Orum, ele abre a mala e se depara com aquela camisola, no sá veste uma camisola muito especial para uma noite muito romântica, Ira vai usá-lo agora, o que Ira fará? Orum verá a camisola? Orum diz que haverá coisas especiais e importantes para você, Ira é muito linda e Orum está orgulhoso dela, quando ele coloca o cabelo na frente dele, ele diz para Ira que já está feito, Ele nunca sai da mão de Ira, Ira não sai do lado de Orum por um minuto, vendo isso, Eda está prestes a explodir de ciúmes, mas ninguém se importa com isso, ele acha que deveria estar com Orum, mas o suricato está bem ao lado dele, vamos continuar assistindo, Ira diz que não sou um assassino, não matem-ia, ele começa a chorar, Ira ficou muito feliz com esta notícia, na verdade, ele sabe que Ira não é o assassino, mas como não há provas, eles não podem provar que Ira não é o assassino, Ira acrescenta, você não sabe o que aconteceu, Ira diz que Ira diz que não acredito como ele fez isso comigo, Ira está muito triste, ele voltou ao passado, a FIF, por outro lado, nunca consegue esquecer a sua raiva por Ira, a governanta chega e pergunta o que aconteceu, ele diz que vamos superar isso juntos, ele também não aceita isso porque é um orc, dá-lhe algum tempo, o que acontecerá de acordo com o que o médico disse, o que você acha que acontecerá nos episódios futuros, fique ligado pessoal para mais detalhes, deixe nos seus comentários sobre a série, se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos assistindo, fique ligado para mais análises e vídeos detalhados, aproveite para assistir. Kachimato! Para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos, diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião, ativamos o botão inativo, alguém pode assiná-lo de forma paga, aproveite para assistir. Sianjir! Sianjir fica muito perto do Neva. Sim, ele gostava de Ira ,mas nunca pensou em separá-los. Ele fez fotos e sonhos para Ira, mas sabe que Ira vai se casar. Ele não quer separalos. Sianjir enterrará seu amor em seu coração e irá embora. Neva, por outro lado, inventa um jogo nojento e passa a viver de acordo com esse jogo. Ele comete uma grande injustiça com ira. Ele está ciente disso. Mesmo sendo seu irmão, ele faz o que é certo para ir a Yurum. Ele vai para o hotel. É difícil encontrar aquele funcionário que enviou uma grande quantia em dinheiro. Ele quer entender completamente o jogo que montou. Ele vai para o hotel e diz Oi, você. O homem também percebe que é Siangir e começa a fugir. Ele sai e começa a correr rapidamente. O homem é repentinamente atropelado por um carro. Siangir não consegue acreditar no que aconteceu. E então Yurum chega. Ele diz que sei que vocês têm nomes. Ele diz que você é homem de Siangir, vou destruí-lo. Este parece pouco para você. E seu nome está ferido. Siangir os segue. Ele acha que foi muito ruim. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ele se senta à mesa. Agora a noite começa. Ele quer tirar uma camisola da mala. A caravana também está fria. Eles vão aumentar a temperatura deste lugar com Yurum. Eles dormirão na mesma cama que Yurum. Ele abre a mala e se depara com aquela camisola. No Sá veste uma camisola muito especial para uma noite muito romântica. Yurum vai usá-lo agora? O que Yurum fará? Yurum verá a camisola? Yurum diz que haverá coisas especiais e importantes para você. Yurum é muito linda e Yurum está orgulhoso dela. Quando ele coloca o cabelo na frente dele, ele diz para Yurum que já está feito. Ele nunca sai da mão de Yurum. Yurum não sai do lado de Yurum por um minuto. Vendo isso, Yurum está prestes a explodir de ciúmes. Mas ninguém se importa com isso. Ele acha que deveria estar com Yurum. Mas o suricato está bem ao lado dele. Vamos continuar assistindo. Ira diz que não são um assassino. Não matem-ia. Ele começa a chorar. Meren ficou muito feliz com esta notícia. Na verdade, ele sabe que Ira não é o assassino. Mas como não há provas, eles não podem provar que Ira não é o assassino. Ira acrescenta, você não sabe o que aconteceu, Meren. Ira diz que há Yurum de um lado e diz que não acredito como ele fez isso comigo. Ira está muito triste. Ele voltou ao passado. Afif, por outro lado, nunca consegue esquecer a sua raiva por Ira. A governanta chega e pergunta o que aconteceu. Ele diz que vamos superar isso juntos. Ele também não aceita isso porque é um orc. Dá-lhe algum tempo. O que acontecerá de acordo com o que o médico disse? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí 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 E aí